Música Olá pessoal do canal da Scorpion Trailers, vejam que lugar lindo que a gente está hoje na beira da praia da nossa cidade Capão da Canoa uma cidade litorânea, para quem não conhece, no litoral norte do Rio Grande do Sul hoje eu venho mostrar para vocês esse mini trailer preto da nossa querida Clarice de Pelotas e o seu esposo eles vão levar esse bebezinho hoje para casa e a gente veio aqui dar uma palhinha para vocês de mais um bebê, mais um mini trailer, um Jornada 2 da Scorpion vejam que esse preto com os acessórios amarelos ficou muito lindo ficou muito bacana, bem diferenciado pessoal de muito bom gosto então vou começar aqui mostrando para vocês a parte da cozinha pessoal então aqui na cozinha pessoal, vou mostrar para vocês a gente tem um fogão da Venax vou mostrar com mais detalhes para vocês ele é um fogãozinho a gás então ele tem esse cooktop e na parte de baixo a gente tem um forninho a gás também então não depende de energia elétrica para fazer o uso vou mostrar aqui a parte de baixo ele tem um espaço bacana o mini trailer é para duas ou três pessoas na parte interna mais uma barraca de teto mas vejam que o fogãozinho ali, a parte para assar não é tão pequena quanto o pessoal pensa então ele tem uma capacidade boa para assar os seus alimentos e aqui em cima o cooktop bem bacana ocupando praticamente o mesmo espaço do cooktop da Fisher que a gente usa na montagem padrão essa montagem que eu vou mostrar para vocês hoje ela é uma padrão porém a cliente pagou para colocar esse fogão da Venax também ela pagou um adicional para colocar a torneira ducha que o pessoal já conhece então ela vai ter a possibilidade de tomar um banho aqui na parte de fora um banho após a praia ou até montar o banheiro externo eu sempre comento com o pessoal que o banheiro externo não é preciso colocar conosco dá para comprar separado mas colocando essa torneira ducha aqui o pessoal já pode ir pensando no futuro porque a torneira ducha é o principal para o banheiro externo então eu vou recolher ela aqui com uma mão é um pouquinho mais complicado mas eu gosto de mostrar torneira ducha é só você se colocando ali para dentro que ela já fica no lugar então vejam que é bem fácil aqui embaixo pessoal mesmo com o fogãozinho a gente vai ter a mesma parte aqui da hidráulica não vai atrapalhar em nada porém vocês vão ter um espaço menor para uso aqui mas vejam que não fica tão pequeno assim então ali a bomba pressurizadora e a parte do enchimento do reservatório aqui aqui pessoal para compensar aquela gavetinha que normalmente vai aqui embaixo no lugar do fogão a gente colocou uma outra gavetinha aqui então a cliente vai ter a gavetinha de talheres dela porém foi readaptada aqui a gente permanece com a mesa retrátil então a mesa retrátil permanece porém pessoal o que acontece aqui nessa parte onde iria um micro-ondas ela não vai conseguir colocar o micro-ondas então ficou um espaço um pouquinho menor devido a gaveta lá embaixo a outra possibilidade seria perder a mesa retrátil ou perder a gaveta para ter o espaço para o micro-ondas mas como ela vai ter o forninho ela não vai precisar desse espaço do micro-ondas aqui no aéreo aqui é mais um acessório do fogão é a tampa que a gente suprimiu mas a gente vai mandar para a cliente então aéreo da mesma forma esse MDF nessa cor aqui o pessoal está gostando bastante vejam que a gente tem vários trailers com essa cor pegadorzinho preto ficou bem bonito para combinar com o fogão as luzes no LED ali sensível ao toque que eu já mostrei para vocês pega toda a extensão da cozinha vou mostrar aqui na tampa o toquezinho subiu acendeu aumento de luminosidade no toque e diminui a luminosidade no toque também diminuiu a luminosidade então vejam que fica bem bacana essas luminárias vou mostrar aqui para vocês também os niveladores o pessoal já conhece esse é o padrão mas a gente tem como opcional colocar o da Alco que é mais robusto já tem um vídeo que eu mostrei para vocês quando a gente fecha um contrato pessoal quando a gente faz a escolha do mini trailer conosco a gente dá a possibilidade de escolher a cor da escada do bagageiro do paralama e quando é a montagem padrão que não vai ar condicionado da Tulia então esses acessórios aqui vocês podem escolher a cor vai combinar com a faixinha lateral que a gente coloca combinando e aí a cor do trailer entre branco e preto vocês também podem escolher aqui na frente a gente tem os pegadores de manobra inox um de cada lado para facilitar a manobra dentro da garagem de vocês rodinha da Alco o cabeçote agora eu vou mostrar o dormitório aqui no dormitório pessoal vejam que é uma montagem padrão aquela que parte de R$ 29,900 que tem lá no nosso site então o pessoal que quer saber todos os itens dá uma entrada lá no nosso site é www.scorpiontrailer.com.br olhem a tabela de montagem vocês vão ver todos os itens que compõem a montagem padrão então vejam que aqui a gente tem os três aéreos no dormitório padrão o climatizador janelinhas laterais com a telinha mosquiteira ela está inclusa a telinha mosquiteira tá pessoal aqui a gente tem o interruptor da luz externa ó a luz externa e aqui pessoal o que a gente bolou nesse interruptor vejam que aqui ó a gente vai dar o toquezinho tá? pra acender e aí vocês estão deitados e querem apagar essa luz então a gente vai desligar no interruptor depois liga novamente vem aqui e dá o toquezinho pra ligar ela tá? funciona assim então vejam que essa cliente ela não optou em colocar televisão e nem antena num primeiro momento então ficou na montagem padrão a gente revestiu o colchão dela pra dar um charme no dormitório a tomadinha do lado esquerdo do lado direito é padrão aqui tem uma espera pro fio da antena já vai de série depois ela só vai colocar a antena se ela desejar e o suporte da TV aqui dentro do aéreo eu vou mostrar pra vocês também ó nós temos mais uma tomadinha ali dentro pra carregar o celular tá? então pessoal eu vou mostrar um outro detalhe aqui pra vocês que o pessoal pergunta muito a gente tá na beira da praia ó vou mostrar aqui pra vocês beira da praia e o que que acontece se a gente fechar essa porta aqui ó ó diminuiu bastante o barulho do mar isso que eu não travei a porta ainda tá? olha só diminuiu muito o barulho do mar ó e eu abrindo isso que eu não tranquei a porta vocês já viram que ficou um barulho bem menor quando a gente tá dentro do dormitório então a gente tem um isolamento termoacústico muito bacana então pessoal que fala em relação a frio calor a fibra ela não absorve calor então aqui dentro ela vai ficar pouca coisa mais quente devido ao isolamento termoacústico e a relação do barulho também ela é muito boa reduz bastante então vejam que o jornal da 2 ele foi muito bem projetado muito bem preparado pra atender as necessidades da vida de campista vou mostrar aqui pra vocês a Thulia também aqui na Thulia pessoal então a gente tem a espera da geral do trailer 220 e aqui dentro vou mostrar pra vocês a gente tem o disjuntor da geral pra não ficar usando a bateria enquanto vocês não estiverem usando o trailer quando estiver estacionado na garagem de vocês aqui a gente tem a espera do gás e aquele fiozinho que a gente coloca ali pra fazer a ligação na extensão de vocês aqui a gente tem uma bateria de 50 amperes estacionária da Moura que vai pra essa cliente na montagem padrão então ela já acompanha a montagem padrão que eu falei pra vocês então aqui na Thulia sobra bastante espaço mesmo sendo essa Thulia de polietileno esse espaço ele fica bom cabe um P5 aqui um P2 maior do que isso já não vai pessoal e até uma bateria maior o inversor tem como a gente colocar algumas coisas aqui tá pessoal aqui a gente tem uma espera pra colocar o cadeadinho aqui então a gente aperta ela aqui e aqui vai o cadeadinho pra deixar ela segura quando vocês estiverem viajando aqui pessoal a gente tem a rodinha de manobra da Alco vocês já conhecem né então ela é fácil de lidar vou passar aqui por cima pra mostrar pra vocês pessoal aqui na frente o que que a gente tem o cabeçote da Alco aqui o suportinho pra tomada pra vocês guardarem a tomada da elétrica de sinalização ali do trailer tá então vai guardadinho aqui pra vocês não quebrar não passar por cima não pisar em cima aqui a gente tem a rodinha de manobra e hoje eu vou mostrar pra vocês que dá pra desacoplar sozinho aqui ó aqui ela baixa depois a gente aperta novamente essa partezinha aqui ó tá aperta bem aqui como é que funciona a gente tem uma trava de segurança tá então ela não abre sozinha apertando vai até o fim e puxa aqui no trailer o que que eu vou mostrar pra vocês essa rodinha da Alco como é que ela funciona ela é com macaco então a gente vai abrindo aqui ó vai abrindo depois pra desacoplar a gente vai fazer a parte ó de desacoplar vejam que já desacoplou então ó a gente só vai erguendo aqui e coloca ali pra trás vejam que é bem fácil de acoplar e desacoplar do trailer principalmente as mulheres aqui tem dúvida em relação a tirar e colocar se elas vão conseguir dirigir sozinha então não precisa ficar preocupada que é bem fácil bem tranquilo e pra acoplar novamente pessoal a gente só vai diminuir a rodinha abaixar ela de novo ó tá abaixando lá pessoal ó acoplou pronto depois a gente só recolhe a rodinha novamente abrindo aqui vejam que é bem fácil de tirar e colocar o jornada 2 porque ele é um trailer leve e não tem muitas dificuldades pra vocês desacoplarem ele ali do carro pessoal quem gostou dá um joinha dá um like curte nosso canal ativa o sininho acompanha as novidades da Scorpion Trailers a gente sempre que possível a gente posta os trailers pra o pessoal acompanhar as montagens que a gente vem fazendo porque muitas vezes o pessoal fecha um contrato com nós olha algum acessório alguma coisinha diferente que a gente colocou né algum charmezinho que a gente colocou dentro de algum trailer e pede pra colocar também então é interessante a gente postar esses vídeos e vocês irem acompanhando e também o pessoal que tá se planejando pra comprar esse trailer né fiquem à vontade pra ir olhando os vídeos vão namorando vão amadurecendo a ideia de fazer uma compra conosco dúvidas qualquer dúvida insegurança que vocês tenham até sobre o acampamento sobre a vida de campista sobre viagens entre em contato conosco a gente faz de tudo pra poder ajudar porque a gente tem muito feedback de clientes tem experiências pra passar pra vocês então entre em contato que a gente vai sanando as dúvidas de vocês e vai tirando qualquer tipo de medo que o pessoal tem em relação a viajar com trailer a potência de carro a se ele aguenta viajar numa estrada com pedras de montanha o pessoal que quer ir pro Ushuaia quer ir pra Argentina enfim ou até dentro do nosso país mesmo a gente tem muitos lugares bem bacana pra viajar entre em contato que a gente vai conversando a gente tem um trailer muito bem equipado com um eixo de torção da Alco pneu novo então vocês vão ficar com uma viagem bem confortável com este mini trailer digamos que é uma barraca de luxo sobre rodas só que muito bem equipado muito bem projetado com um design bem bacana então entre em contato com a nossa equipe de vendas tem o nosso site aqui embaixo o que está passando aqui também tem o preço da montagem inicial que é basicamente o que eu mostrei aqui pra vocês então dá uma olhadinha lá no nosso site pra ver o que compõe a montagem padrão e vão tem o número da nossa equipe de vendas o whatsapp entra em contato ali que a gente manda um orçamento sem compromisso manda a lista de opcionais que a gente tem tá pessoal entra no instagram e na página do facebook também que a gente está sempre postando algumas fotinhos ali de alguns clientes em viagem e aí Música Música